Dados da 7ª Regional de Saúde, que corresponde a 15 municípios da microrregião, apontam um aumento de 240% nos casos confirmados da doença na última semana. A gente teve um grande acréscimo, já tivemos 241 casos só no mês de outubro, sendo que a última semana a gente teve 147 casos, tendo um aumento de 241% em relação à semana anterior, então isso nos preocupa bastante. Somente este mês, até o momento, duas pessoas faleceram em decorrências de complicações causadas pela Covid-19. Uma pessoa de 88 anos, moradora de Clevelândia, e uma pessoa de 29 anos, moradora de Pato Branco. Nenhuma das duas pessoas havia tomado a vacina bivalente contra a Covid-19. Em meio a essa alta de casos, a orientação das autoridades de saúde é para que a população procure a unidade de saúde mais próxima para fazer o reforço, tomar essa vacina bivalente contra a doença. A vacina bivalente está disponível para pessoas com 18 anos completos ou mais em todas as unidades de saúde do Paraná. Ela protege contra a cepa inicial e com a variante da Ômicron, Então, ela tem uma cobertura mais ampla e faz com que a nossa população fique mais protegida, diminua a gravidade, os internamentos e também os óbitos. Higianara explica que o protocolo de isolamento para quem positiva para a doença continua e precisa ser respeitado. A pessoa positiva vai ficar sete dias isolada, lembrando que tem que utilizar máscara, ter o isolamento social, não se alimentar perto de pessoas, não conviver com outras pessoas, então está lá isolada por sete dias. Caso a pessoa queira retornar antes, ela pode fazer um novo teste com cinco dias e caso negativo, ela pode estar sendo liberada. Lembrando que se continuar com sintomas depois de sete dias, ela tem que estar utilizando máscara, fazendo esses cuidados adicionais até o décimo dia.